E aqui ao meu lado o colega Zé Gota, vereador e presidente da Câmara de Barra do Garças. Ele está aqui representando o Legislativo com essas novidades aí do MT Alfabetiza, Autismo na Escola, oito ônibus novos para a Rede Municipal de Ensino, três escolas novas. Esse é o melhor momento da educação de Barra do Garças? Ronaldo, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade que você sempre dá para todos nós, os vereadores, os representantes aí do povo de Barra do Garças. É um momento muito importante, como você mencionou, eu acho que o momento mais importante que a educação do nosso município está passando, diante todos esses anos, até passando aqui com você, fiquei muito feliz que temos aí um material que é junto igual ao de Sobral, Ceará, vale ressaltar, que é o município com o maior índice da parte educacional. Então, fico muito feliz que o professor Severino, nosso vice-prefeito e secretário de Educação, bem como o prefeito Adilson, bem como toda a Câmara Municipal de Barra do Garças, todos os colegas parlamentares que vêm fazendo um trabalho fantástico para a gente estar entregando aqui para as nossas crianças e, principalmente, a valorização dos nossos servidores da educação. Isso que eu destaco sempre, Zé Gota, que quando a gente vê a administração funcionando bem é porque tem a contribuição do Legislativo. Hoje a Câmara é bastante participativa, tanto o papel de fiscalizar, como também de propor boas ideias. E o senhor, hoje, à frente do Parlamento, tem esse objetivo, né? É, com certeza. E, como o senhor mencionou, é muito bom quando os poderes andam juntos que alguns ônibus aqui foi também através de pedido de vereadores para o governador, para deputado, entre outros. Então, vamos entregar aí, se eu não me engano, seis ônibus escolares amanhã. Estamos aí entregando agora esses materiais e essa semana pedagógica, né? Que é cada vez mais aperfeiçoar os nossos professores, diretores, coordenadores, todos os servidores da área de educação. Então, fico muito feliz num momento tão importante como esse na educação da nossa cidade. Zé, ontem eu estive na capital do estado, né? Tive a oportunidade de ver a aposta dos deputados. Eu falei com a Janaína, falei do seu nome e a Janaína também é uma pessoa que tem ajudado o Barra do Garças. A gente fala sempre que o Max está aí, o Eugênio, o Tiago Silva. A Janaína também é uma das pessoas que é parceiro da administração através do seu trabalho, né, Zé Gota? É, com certeza. Eu sou o coordenador dela aqui em Barra do Garças. Inclusive, uma indicação do governo de um ônibus escolar também foi dela. Quando esses tempos, eu gosto de mencionar isso, passamos um sufoco que teve que suspender até a cirurgia ortopédica aqui em Barra do Garças por causa de uma mesa, né, rádio transparente. Aí, na hora, eu levei essa demanda para ela. Eu falei, ó, deputado, a gente até suspendeu. E aqui, querendo ou não, somos uma cidade polo. Mesmo que o estado não vê que a gente é regional, mas somos um regional. A gente atende mais de 20 municípios aqui da região de Barra do Garças. E logo após, ela já mandou a emenda, fomos contemplados, já voltou a cirurgia. Então, é isso, você tem que buscar parceria em Cuiabá, Brasília, governo, governo federal. A gente tem que correr atrás, porque o que importa é a melhor qualidade, né, o bem, o serviço prestado para a comunidade barra-garcense. Tá certo, vereador Zegoto, que vai fazer agora, então, essas duas funções. Como parlamentar, fiscalizar e também ser o administrador da Câmara Municipal. A gente deseja sucesso para esse jovem aí. Que o senhor faça um grande trabalho nesse 2023. Obrigado e conto com vocês, viu, podem ir lá em Barra do Garças, vocês são muito pregados aqui com o meu amigo Ronaldo Couto, pode levar a demanda até ele ou ir na Câmara Municipal de Barra do Garças, que pode ter certeza que sempre estaremos aí de portas abertas. Tá certo, vereador Zegoto, que participou do evento da Semana Pedagógica. Obrigado.